O novo Código Disciplinar dos Táxis do Rio começa a valer a partir da próxima quinta-feira, 2 de janeiro. As mudanças em relação ao atual, que tem 43 anos, são muitas e foram discutidas durante nove meses. Foram ouvidos taxistas, empresas e passageiros. A regulamentação foi publicada hoje no Diário Oficial do Município. Segundo a Secretaria Municipal de Transportes, o novo Código vai garantir mais conforto e segurança aos passageiros, além de facilitar o controle e a fiscalização do serviço. Entre as principais mudanças estão a obrigatoriedade da instalação de GPS e ar-condicionado nos veículos. Além de rede Wi-Fi de acesso à internet, os taxistas não poderão cobrar pelo serviço. Também foi instituída uma carga horária de trabalho com um mínimo de 40 horas semanais por cada veículo. Com isso, a oferta de táxi será aumentada. Os veículos não poderão ter mais de cinco anos de uso. E os motoristas terão que ser qualificados. E também ficam proibidos de fumar, beber ou comer no interior do carro. Trabalhando em três vetores. A melhoria do equipamento, ou seja, a melhor qualidade do veículo. A qualificação do taxista e também a melhor prestação de serviço. O novo Código Disciplinar entra em vigor na semana que vem, no dia 2 de janeiro. As penas, a multa, toda a parte disciplinar entra em vigor imediatamente. As modificações de veículos e as questões de qualificação, existe um prazo para adaptação. Ou seja, idade máxima da frota, tipo de veículo, os taxistas terão um prazo para que possam se adaptar à nova regra. De modo que a gente não ache nenhum problema de continuidade na prestação de serviço.